Brota na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro vá pro Toma, rebolada e toma